Bom dia aos amigos que acessam o canal aqui é o Adi. Eu quero falar a vocês de dois produtos que eu utilizo. Vamos começar pelo barbeador. Esse tipo de barbeador eu utilizo, eles estão lacrados. Esse aqui comprei para um amigo. Ele usou o meu, ficou encantado de comer. Me pediu muito para eu comprar para ele. Aí o que é que tem esse barbeador? Esse barbeador, você pode botar uma gilete para fazer sua barba com maior perfeição. Inclusive eu faço a minha até seca, não molho. Porque com uma gilete boa você raspa bem mesmo a barba. Então vamos aqui. Aqui tá, eu comprei um para ele e um para mim. Eu tenho que eu uso aqui no salão. Aqui, ó. Eu uso, entendeu? Eu não faço barba, mas uso. Uso às vezes para fazer cantos, para fazer o meu, para fazer várias coisas. Eu utilizo. Apesar que eu uso navalha, mas eu gosto muito do barbeador. Então eu comprei para mim mais um. Tá aqui porque a gente abriu lá para ver se era do jeito que eu queria. Ele era de metal, né? Tudo de metal. Eu vi uma giletezinha extra, mas não precisa de gilete. O que eu tirei foi isso aqui. Eu queria ver se ele funciona sem o suporte. É todo em metal, tá? Tudo tipo fosse um aço. Eu gosto de utilizar ele assim, ó. Sem o suporte. Para quem não sabe utilizar ele sem o suporte, bota o suporte para não se cortar quando tiver com a gilete aqui. Quem não souber utilizar sem o suporte, eu só uso sem o suporte. Eu não gosto com o suporte. Porque sem o suporte ele não dá a distância mínima da gilete. Aí você consegue raspar com a maior facilidade mesmo. Muita facilidade. Então tá aqui, né? O barbeador. Um produto interessante. Eu gosto muito desse produto. Gosto muito. Às vezes você encontra... Esse daqui é pesado mesmo. Porque ele era de metal. Pronto. Agora aqui a gente vai para o interessante. Eu sempre usei várias marcas de gilete. Mas eu descobri essa através do rapaz que cortava cabelo. Que cortava o meu cabelo. É a Lorde Super. Essa gilete, ela é uma gilete árabe. Eu vou fazer um unboxing dela para vocês verem. Elas estão lacradas porque eu comprei ontem. Eu compro de caixa, né? Essa eu utilizo muito para fazer... Cada caixa dessa vem cinco navalhas. E eu utilizo para fazer os cantos do cabelo. Então... Com um lado eu faço um cabelo de um homem. Cada gilete eu uso em dois cabelos. Cada gilete. Um lado para um cabelo. O outro lado para um outro cabelo. Essa daqui... Era já a que eu usava, né? Muito boa. Eu já gostava. Mas a Lorde tem a gilete platino. Essa é premium. Para que essa? Essa daqui é interessante. Que é para você fazer barba. Ela é mais amolada do que essa aqui, ó. Muito mais amolada. Procurem aí. É bem difícil comprar essa gilete. Porque ela é importada. Então aqui mesmo. Para encontrar aqui. Ou no Mercado Livre. Ou você encontra ela. Eu consegui comprar no Mercado São José. Que é um local no Recife. Onde vende um bocado de coisas assim. Tem as bobonieres. Tem casa de produtos naturais. Então eu consegui comprar lá. Não é tão fácil comprar. E principalmente essa daqui, né? Que é... Assim. Pelo fato de ser só para barba. Por ser mais amolada, né? Então essa é a Lorde Platino. Para barba. Essa daqui serve para barba. E para o que eu utilizo. Que é para fazer cabelo. Cada caixinha dessa. Vem com cinco navalha. Então como eu gosto demais desse produto. Um produto assim fantástico. Eu fiquei pensando. Não. Eu vou apresentar para vocês. Porque vocês podem se interessar, né? Principalmente para quem tem aquelas barbas duras. Que com os prestobarba. Aqueles que vêm de plástico. Três giletezinhos. Aquilo ali é muito ruim de fazer. Eu faço com essa daqui. Eu faço a minha sequinha. Eu nem molho para fazer. Só raspo. E fica tudo bem. Com essa daqui é mais amolada. Faz muito mais rápido ainda. Que é muito amolada. Tá certo? Então as barbearias modernas de outros países utilizam essa Lorde aqui. Eu descobri isso em uma pesquisa. Aí eu comprei. Essa daqui eu já comprava. Comprei essa para testar. Uma boa tarde para todos. Continue se inscrevendo no canal. E dando um joinha. Para quem é interessado. Muitas vezes você tem um suporte de navalha. Que utiliza navalha descartável. Tem um suporte que vem com a navalha fixa. E tem um suporte que utiliza a navalha. E fica a seu gosto. Está aí apresentada a vocês a Lorde. Uma gilete árabe fantástica. Elas são importadas. Então é difícil de encontrar. Ou você compra no Mercado Livre. Ou você compra elas em algum lugar. Como aqui no Recife. Tem o Mercado São José. Que é um mercado especializado nesse tipo de coisas. Produtos naturais. Um boa tarde para todos. Continue se inscrevendo no canal. Dando um joiazinha. Não deixe de se inscrever no canal.